Você tá Platina 1 agora, é isso? Mas quando você resgatou, você tava prata. Tava prata. Faz quanto tempo isso? No começo do ano eu tava prata. E você subiu já pro Platina? Sim, eu passei um bom tempo no prata, tipo, o ano passado inteiro e não subia e agora foi. E como mudou nada foi? O que aconteceu? Ah, sei lá, eu acho que eu comecei a focar um pouquinho mais na minha mira, que eu acho que é um grande problema. E você joga sede só? É a sede do Elis, tá aqui? Não. Eu jogo de sede, de Killjoy, meio que o time precisar, eu fecho. Acho que é isso, né? Então você tá falando que o maior problema é a mira. É. E aí? Boa noite. Peraí, não, não, não. Tá você e sua amiga, né? E você manda um salve, né? Sim. Não, 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 isso aí... Vou aumentar aqui pra galera ouvir essa palhaçada aqui, ó. Isso é pra bufar o time, né? Ó. Ó. Salve. Você começa mandando um salve. E aí... E o cara já manda um... E aí, caralho. Aí, você já fala pra sua amiga já, né? Viu que... Ó. Pra animar o time, pra dar aquele hype, né? Ó. Sim. Ó. Ó. Manda um salve aí, ó. Aí sua amiga vai lá e... Boa noite. Boa noite. Aí o cara vai falar, com certeza. Boa noite, boa noite. É isso. Ó, é isso. Bufou os meninos. Bufou o time. Acabou. Tipo, não tá nessa semana encontrada. Ixi... Os caras não dão sorte mesmo, né? Se f***eram. Não vai jogar hoje. Não vai jogar hoje com elas. Vamos pro próximo aqui. Boa noite. Ah, lá, lá, lá. Já começa. Hum, esse time já não tá legal. Boa noite. Opa. Legal que você fala, vocês estão combinando, né? Você fala, espera um pouco. Sim. Aí ela fala. Vamos ver se eles respondem agora. Esse cara só geme? Ai, caiu os caras muito só. Esse cara só geme? Verdade. Só geme. Você falou boa noite ali. Aham. Aí ela fala boa noite ali. Aham. Não dá pra entender. Caiu os caras muito aleatórios. O cara entrou no jogo. E esse é uma coisa que eu não entendo. O cara já entra no jogo deprimido. Lembrando, o jogo é feito pra se divertir, né? Bom, vamos fazer fade. Vamos ver. Tem uma pergunta. Você jogou com gráfico alto? De detalhe? Ah, nesse vídeo eu acho que eu tava. Eu até abaixei porque tava atrapalhando bastante, velho. Ah, tá. Porque tá... É, eu já recomendo abaixar. Então, já seguimos aqui. A Sage tá away, né? Tá no celular e voltou. A Sage voltou. Tava no celular. Nem perdi. Ela tá ali, hein? A Sage, eu tô passando. Certo. Kleber, o suporte, fez a missão. É, eu plantei e tô na Spike, já. Vou te encontrar. Kleber, o suporte. Ele plantou fechado. Correu pra garagem e falou. É, eu plantei e tô na Spike, já. Eu plantei e tô na Spike. E a Spike tá fechada. Kleber, o gênio. Acabou o round. Parece que alguém defusou a Spike, não é mesmo, Kleber? Que pariu, velho. Direto acontece isso. De verdade. É putaria isso, né, velho. Tem um Kleber na sua partida? Tem algum Kleber na sua partida? Já fala. Aqui temos... Eu vou ser bem honesto com você. Aqui estamos tendo um problema de PC também, tá? Tá dando um lag do caramba, viu? Dá pra ver que tá travando sua mira quando você atira. Tá, gente, aí tava... É, tava dando uns lags intensos. Não sei se não. Sua. Ah, ninguém me... Abaçou. Bom round aqui, hein? Não, calma. Porrada. Porra, por que que tu não me deixou abrir? Olha esse smoke porca do homem. Vou te encontrar. Encontrei. Tá porrada. Ela é meio nervosa. Tá jogando muito. Tem algumas coisas aqui que a gente vai conversar. Mas... Isso me parece uma pessoa calma jogando. Você é calma jogando ou não? Mais ou menos. Não muito. Eu sou uma pessoa meio tiltada. Não, eu digo calma no sentido de... Não precisava ter falado que você era tiltada. Tem algumas situações dentro do jogo. Essa parte você podia ter evitado contar. Mas se você é tiltada, sua amiga então... Ganhando e xingando todo mundo. É, sem desespero, acho que seria o termo. Não, 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 não. Ó, eu vou falar, vou falar. Sua amiga vai ver isso depois, ó. Ó, ela tá indo de Jet Lurker sozinha, morre. E ela vai gritar no microfone e achar ruim, ó. Tem... Cuidado. É, tem mesmo. Tem uma pessoa aí te matando. Você tá de Jet Lurker. Nossa, seu PC tá travando muito. Esse jogo tava triste, tava tudo no alto, cara. Eu abaixei tudo. E o pau comendo e sua amiga, mano. Falando e falando. Eu quero ver tudo o que ela falou agora. Ai, eu não fui bem com a sua casa. Treina, treina camarote. Treina camarote. Porra, ele não tocou uma espalha. Caraca, cara. Tamou. Meu Deus. Vai plantada. Vai pro chão! Uma boa decisão sua, tá? Fez a sua parte. Tá bom, pra você. Ah, você fez... Esse cara não perde nunca esse round. Você fez tudo pra ele, pô. Você fez tudo pra ele. Ah, porra. A coisa da Orbe ficou na frente. Nossa, olha o cara fazendo... Ah, velho. A Orbe ficou na frente. A sua amiga é tiltada pra car... Ela é estressada. Ela é tiltada pra car... Gostou duas esmaltes aqui. Eu juro, não é perseguição com a sua amiga. Mas, ó, vocês estão indo lá, certo? Tem quatro garagem. Olha pra onde a sua amiga... Olha o radar, olha o radar. Não é perseguição. Não é perseguição. Olha lá, olha lá. Eu cansei de falar pra ela parar de fazer isso, cara. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá, olha lá. No au, aqui, ó. Olha lá o time dela entrando no garagem, lá, ó. Olha lá o time dela entrando no... Olha onde ela tá, ó. Olha onde ela tá, ó. Olha lá, olha lá, olha lá. Faceando de corda. E o homem lá, pão, pão, pão. Tá meio foda E o Clebão aqui Tá meio foda Melhor a gente virar E olha onde vai a Jet Jet like Sim Dois sagados Ai Deus Eu tô apavorada Tem cura Beleza E aí é a festa Do Kaki né 4 no céu Vamos fazer uma balada Estreando aí a Jet Lurker Seja olhando pra nada Fade de faca olhando pra frente E a Killjoy sozinha mirando bomb Para, só tá pra ele comigo Meu Deus Não, não, não A culpa é sua agora A culpa é sua Que ela se jogou Olha lá Não, agora eu vou falar Agora eu vou falar Agora eu vou falar A culpa é sua Olha lá ela caindo lá Flim, 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 flim Olha ela caindo lá Porra Você ainda bateu na caixa Porra 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 Comigo Comigo A culpa é sua agora Ah, que mentira Nessa situação aqui Você fica nervosa Isso é uma pergunta séria Quando você vê dois caras Em uma moto Então Alguns amigos falam Que eu sou bem fria Em certas situações Dentro do jogo Certo Não, não Isso me pareceu fria Jogando Sinceramente Mas isso é uma pergunta De se você ficar nervosa Para saber se você Tipo, tem algum bloqueio Por exemplo Porque aqui O legal seria Talvez você fechar para a direita E atirar com calma nela Porque ela já estava cega Entendeu? É Aqui você quis muito Que os tiros peguem Sabe o que acontece? Isso acontece muito Você abre atirando E reza para aquele tiro no peito Pegar Para ele tomar aqueles lowzinhos Sabe? E você completar, né? Aí não pega nenhum Mas aqui acho que mais É Aí começa a ser Trocado tudo Acho que aqui você Quando você cegou ele Acho que fecha para a direita Aqui Troca aquele tiro honesto O honesto não Porque ele está cego Mas mata ele na moralzinha Aqui ó Aqui ó Aqui você fecha para a direita Porque o bridge está aberto Mata esse cara Sambando aqui Que nem a Globeleza ali E porra Resolvido É a de novo É a Bacana Eu acho que a gente Para o bomba dessa vez O Clebão Tadinho Inocente Tadinho Menino Menino bom O Clebão, né? Ele Porra Sabe aquela voz De menino bonzinho? Olha aqui a voz dele Olha aqui a voz dele Tá vendo? Voz de menino bonzinho Tá ligado? Gente boa Minha Nossa senhora Cleber O monstro A mira está calibrada Vai devagar aí Que eles vão recuar Porra Tu me matou Filha da puta Eu vou sair em defesa Do Clebão Eu vou sair Ó A sua amiga Xingando o Clebão E olha Onde Clebão Ele só quis voltar ali Prestem atenção Olha o radar Dá um zoom aqui Editor Clebão está ali Está de boa Ele fazendo a dele O Clebão já correu Clebão já nem está Clebão não está Travando ninguém O Clebão só está fazendo a dele Ele saiu Bem a ult saiu fora Ele só fez a parte dele O tempo inocentará Clebão E aí Morreu O Clebão não tem nada Não tem nada Não teve nem jogo de corpo Sabe? Nada Olha lá Porra Tu me matou Filha da puta Caralho Na moral Na moral Sua amiga pegou Injustiçado O Clebão Tá Injustiçado Beleza Não viu né Que tem um ali Na sentirei Olha Clip Clip Vamos fazer o seguinte Vamos conversar aqui Primeiro Esse problema de travar Está acontecendo ainda ou não? Não Agora eu arrumei isso Tá bom Então esse é o primeiro problema Que eu ia conversar Segundo problema Essa é uma pergunta séria Você joga com quais bonecos Oficialmente É Sage Killjoy Mesmo Só Porque você estava de Fade Ah sim Se for um Heaven Eu pego Brimstone E Fracture também Se ninguém pegar Smoke Eu pego ele também Mas eu tenho jogado Mais de Sage ultimamente Então é um pique de conforto Essa Fade ou não? Porque Não parece Você não parece confortável com ela Você está com as habilidades De forma Tipo Não muito Conexa Sabe? Joga por jogar mesmo No Fracture Eu não gosto de pegar ela Eu gosto de pegar aqui o Joy A Fade mesmo Eu só pego ela no Peer Porque No Fracture Eu não sinto confortável com ela Então ela é boa na Fracture Só que você tem que jogar Diferente E uma coisa que eu tenho Que te falar é Você tem que ter pixel Pelo menos Nesse spot aqui Você defendendo o bomb da B Aí esse bomb aí Você está defendendo Está com aquele spot Que spot os caras Vindo lá de baixo Ou retake Você está vendo o retake Pelo bomb Tacar um spot também Escondidinho Alto Algum pixel tem que ter aqui Para você jogar com esse boneco Assim A dica que eu te dou Isso serve para qualquer mapa Se você tem um boneco forte Para cada mapa Que é o que eu entendi Você joga o boneco mais forte E aí o segundo mais forte Que você gosta No mapa Certo? Sim, exatamente Estes bonecos Eles tem que estar Redondos Então Começa a fazer isso Deixa um boneco forte Para cada mapa Escolhe um boneco Para cada mapa E o segundo Que é o step Coloca ele Começa a treinar ele Com o tempo Vamos lá Terceiro ponto Você Não joga mata-mata Odeio Mas essa minha amiga Tiltada Me obriga às vezes A jogar Certo Você é inimiga Do mata-mata Porque eu sei Que você não está Treinando essa mira Dá para saber Que você não está Treinando Porque Quem treina a mira Não atira desse jeito Mais Eu sei que é chato Infelizmente É assim Ninguém gosta Eu também Eu treinava a mira É que a diferença é diferente Eu gostava de jogar Mata-mata Eu era viciado Em mata-mata Então Por A mais B Isso ajudou muito Mas você não gosta De mata-mata Porque é chato Mas não pense No mata-mata Como uma experiência Chata Tipo assim Ah vou jogar Mata-mata Vai ser aquela merda De sempre Vou entrar lá O seu cara vai ficar Marcando Eu vou ficar Tiltada E não vou conseguir Jogar essa porra E aí eu vou sair Do mata-mata Tiltada Vou entrar no jogo Vou levar cacete Enfim É só merda Se você entrar Desse jeito No mata-mata Você não vai melhorar mesmo Mas se você Assistiu os vídeos Lá Tem uma playlist específica Fala Admira Colocar no mata-mata E treinar isso Foca em treinar isso Não importa Se você está matando Um, dois, três Se você está ganhando Se o cara está macetando Se o cara está marcando Se não está Não importa Você vai treinar O que tem que treinar Treinar o que tem que treinar E ponto Não importa Está caindo o mundo No mata-mata Está levando o cacete Os caras estão marcando Você está tiltando Para de tiltar no mata-mata Começa aí E usa o mata-mata Eu tenho que treinar Mecânica de AD AD Como é que ele faz no vídeo Ele faz assim Out tab Volta no jogo E vai AD Vai trocando tiro aqui Vai trocando tiro aqui E aí Ah, tá Não está legal Vê como é que faz Não, não é isso Vai melhorando Isso é importante Você joga muito tempo Por dia ou não Não, eu trabalho Eu chego em casa Umas seis e meia da tarde Eu entro no jogo Umas sete horas Sete e meia Jogo até umas Sei lá Umas onze horas Por aí Não, é muito tempo Às vezes eu entro mais tarde também Tipo nove horas da noite Eu começo a jogar E jogo até as onze Porque às vezes você vai fazer uma janta E depois você Não, faz sentido sentido Pô, você tem bastante tempo até É que assim Aí depende Aí a gente entra naquela questão Você O seu foco é realmente melhorar Ou você curte essa Curte esse rolê Que você está seguindo aqui Porque Não, não estou curtindo esse rolê não Então é Eu Eu sou uma pessoa competitiva Eu gosto de vencer Eu Eu Já perdi até pra sub aqui na live Eu fico com a cara fechada Eu não gosto de perder, velho Eu não gosto de perder, velho Já falei pra vocês Já falei pra todo mundo Quando vocês caem comigo E ganham de mim Eu não gosto de perder, velho Eu não gosto Mas enfim É Bom O negócio é o seguinte Primeiro então Vamos focar nessa mira Certo? Focar nessa mira Tem que melhorar Não pode falar Sei lá É Eu não sei como que Eu acho que a minha noção Noção assim Do jogo É boa É razoável até Eu acho que o que está falhando mesmo É a mira A sua abertura de pixel Ela está no prata Tá Tá É O que mais? A movimentação Ó Ó Uma coisa boa Você Isso é importante É Isso também é importante No momento em que As posições que você coloca Para trocar tiro Os posicionamentos que você se coloca Para trocar tiro Está no ouro Você Eu não acredito que você está no platina Fixo no platina Se você jogar consistentemente Nesse ritmo Você vai cair Isso é um Eu não vou Mas É O que que a gente pode melhorar? A abertura de Segundo você aprender Mano Porque parece que Falta só um talento aqui Falta um treino aqui Sabe Você Você tem potencial Para pegar ali Um platina E começar Sozinha Engrenar para o diamante Mas você tem esse potencial Mas É que É que Parece que você Assim Vendo desse jogo E vendo o que você me fala Ou me falou até agora Parece que você está só empurrando E vendo o que dá Sabe Vai que cola E colou Está colando no platina aí Entendeu Mas pode ser melhor Né Sim Então faz o seguinte Vamos colocar uma meta aí Se você É Se você Focar na mira Melhorar Abrir a mira direito Treina realmente O que eu falei Para você treinar Use esses dias Para treinar Não precisa nem jogar Mano Só treina Se você conseguir Só treinando Fazer tudo direitinho Abrir a mira da hora Treinar A mira Movimentação de tiro Posicionamento no bomb Tudo Utilização de habilidades Mais correta Se você conseguir Se você conseguir Até o final do mês que vem De maio Chegar no diamante Eu te dou o passe Beleza Tem que chegar no diamante Mas você vai chegar Eu acho que você tem que achar também Você está no castelo lá das meninas? Não Por que você não está no castelo? Eu não sei Como você não sabe? Só não estou Não sei Bom Aí não tem como As meninas lá Eu sei que Provavelmente você gosta De jogar com a sua amiga Por causa Mas enfim Entra lá no castelo Chama uma moderadora Na live Entra lá no castelo Só tem meninas lá E se a menina é tóxica A gente tira não Eu não estou no grupo Mas as meninas próprias Já reciclam as pessoas Que estão no grupo Então se a pessoa é tóxica Ela é chata E você tem um grupo De acima de um ano também Você está em cima No grupo de um ano também? Não Também não Tem que estar Vou embora essa porra Aí não dá Aí não dá E pior que Vou falar Pera aí Vou falar Vou falar na boa mesmo A galera que está no grupo Do castelo Eu não posso assegurar Porque Eu não estou no grupo Das meninas do castelo Rapaziada Por questões óbvias Eu não estou E nenhum moderador Homem está Só tem meninas lá Então Eu não faço parte Desse grupo Eu sei Eu vou chamar qualquer uma Aqui E elas me colocam A Hobbit Coloca Ela está aí no chat agora Aí coloca no grupo do castelo E coloca no grupo de um ano Do castelo Eu não posso afirmar Que tem um problema Que você Pô Às vezes as meninas lá Eu não sei nem o que vocês falam Naquele grupo Enfim Mas eu sei que no grupo de um ano No grupo do castelo As meninas se chamam para jogar Mas eu digo Eu tenho certeza Que agora Uma coisa que eu posso afirmar É que no grupo de um ano A galera se chama para jogar direto lá E a galera é gente boa pra caralho Tem uns troll lá 90% daquele grupo é troll Mas tem uns que salva Mas é isso É Você tem alguma dúvida Em geral? Não Eu acho que era isso mesmo Bom Eu acho que Eu tinha um vídeo melhor Para mandar Mas Não esse é bom Ele cortou E Pô Chateada Porque era muito bom mesmo Era bom Nossa Eu dei minha vida Nesse jogo E gravou só a metade Porra Mas Ó O importante É que eu acho que Agora você está no caminho certo É Não Agora eu vou começar a treinar Então E vamos ver Se eu pego esse de minha Pega Dá aquela treinadinha Você parece uma pessoa Você Sabe qual é o maior problema É O maior problema Do jogador de FPS É o grande desespero Você não aparece desesperada Sua mira É suave Sabe Isso Isso já é O Isso daí é o Tchan Do Do Valorant A pessoa Ter a mira Calma Arrasta pra cá Arrasta pra lá Pá Troca um tiro aqui Isso é um grande diferencial Isso aí Não é todo mundo que tem Então isso faz muita diferença Por isso que eu falei Que você tem potencial Para chegar no diamante Em algum momento aí Com essa gameplay Com esses problemas ajustados Mas acho que é isso Vai chegar lá E eu estou aqui Qual é a coisa Demorou? Demorou Muito obrigada Tamo junto Valeu você Tchau